Um, 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 um Mas lá no alto da favela, desenrolei sem caô Ela não quer dar pra droga, porque tem muito vazio Eu fui passar visão no rádio, descrição, ouviu ela gemendo Fudeu, os menor tá querendo, os menor tá querendo Agora vai ter que dar pra quadrilha dos 300 Fudeu, os menor tá querendo, os menor tá querendo Agora vai ter que dar pra quadrilha dos 300 Boneco que trouxe ela e tacou ela no miolo O negu que trouxe ela e tacou ela no miolo Ela tá no miolo, ela tá no miolo Ela tá no miolo, ela tá no miolo Ela tá com a tropa do boneco e quer dar pro bonde todo Mas lá no alto da favela desenrolei sem caô Ela não quer dar pra tropa porque tem muito vazio Eu fui passar visão no rádio, escreou, viu ela gemendo Fudeu, os menor tá querendo, os menor tá querendo Agora vai ter que dar pra quadrilha dos 300 Fudeu, os menor tá querendo, os menor tá querendo Agora vai ter que dar pra quadrilha dos 300 Boneco que trouxe ela e tacou ela no miolo O negu que trouxe ela e tacou ela no miolo Ela tá no miolo, ela tá com a tropa do boneco e quer dar pro bonde todo Ela tá no miolo, ela tá com a tropa do boneco e quer dar pro bonde todo